A batalha final entre deuses e a humanidade Improvado que humanos venceram os deuses podem O palco da batalha dessa vez é essa cidade Mariosa Londres do século XIX Aparece o sévice em meio da obscuridade Em buscar de olhos eu ganhei vocês em terror O assassino mais infame da humanidade Eles me chamam de Jack o Estripador Abaixo das ruas, prêmios dessa cidade Sou de outra cidade, distinta da primeira Sempre pude enxergar essa hostilidade Desprezo e maldade, pela minha pobreza Posso enxergar a cor das emoções Nem sempre elas são tão belas assim Enquanto eu enxergar a cor da minha mãe Serei feliz, seu amor por mim é tão grande Sou pra se casar contra a da mar Nesse momento eu não pude acreditar Nas palavras que minha mãe podia falar Porque Deus ava, seja que ele não vai voltar A cor que eu enxergava não era pra mim Seu amor, você não pode se corromper assim Ou liberdá-la da sua dor Acertando os vagas, canta-se, forma uma bela cor Você está tão bela, tá baixa que o medo te dominou Desaparece nas ruas de Londres, vejo então Ao mesmo tempo da luz que vem da revolução Cidade de Londres deu a luz a uma grande escuridão E a escuridão foi chamada pra batalhar Você pediu tanta luz, espero que isso valha De alguma coisa, pois agora é minha volume Vai tirar papel qualquer coisa do campo de batalha É hora do chá, então me perdoa Dizem que eu vou longe, era minha tesoura Tudo era mentira Vamos ver sua faca se você nem sabia Gostou de um cavalheiro Que era personalizada, essa personalidade Você sabe o único melhor Que o mano supera o que você na perversidade Poderosa era trema de medo Melhor você não julgar antes de reconhecer O primeiro ato foi soberbo Veremos no segundo ato o que vai fazer Pela trama, me mostre a sua cor E permita o delíte Te apreciar, seu terror Pela trama, me mostre a sua cor O maior seria o que eu achei O estripadrão Ser a cor é minha única razão de viver Esse é o presente que os deuses vieram me conceder Mato 2, será que eu posso esperar muito de você? Quando você morrer, qual cor você vai ter? São colocadas em todo campo de batalha Acredite, isso é impressionante Saindo pela rua, assim eu teria um guarda-chuva Resalto o tempo, uma chuva constante Acreditaria que as pessoas ficam tão lindas quando morrem Talvez entenderia esse vício também Me pondo em desvantagens e perguntou como pode Humanos acumulam o Big Bang Deus, você perdeu seu braço Seu orgulho guardado Por uma coisa que humanos forjaram Me avolam de arma pausa Tudo que eu fiz foi preto Tudo que eu toco com a lua vai virar Então você já entendeu Vamos pro ato final Londres é domínio meu É uma cidade a mão mortal Não tenho pra onde correr Não me dispõe Um prédio cai em cima de você Virada de um demônio Seria bem-vindo de vontade Eu aceito tantas cores belas Tanto amor Mas indescritível que eu sentirei Eu tô pintado como espelador London Bridge Falling down Falling down Falling down Esse é o outro final O outro final O outro final Pode vaiar a vontade Porque na quarta rodada Quem ganha é a humanidade Relaxa Me mostre a sua dor Me permita o delíte Te apreciar Se eu derramar O pai é o seu jeito De nome sou pastor O maior seria o quilote O estripador Relaxa Me mostre a sua dor Me permita o delíte Te apreciar Se eu derramar O meu mar é o seu jeito De nome sou pastor O maior seria o quilote O estripador London Bridge Falling down London Bridge Falling down Do o quilote que é o seu jeito O que é o seu jeito O outro final